Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, apenas um dia nos separa da decisão contra a LDU Sei que eu tô fazendo vários vídeos sobre o jogo, mas acho que é um jogo que precisa ser vendido muito bem, né? Afinal, é um jogo de uma importância muito grande, né? É um jogo que a gente espera a temporada inteira pra jogar, sabe? Não é aquele jogo meio de tabela de campeonato brasileiro, não É um jogo importante, é decisão, é realmente um jogo que o Atlético vai precisar se virar nos 50, né? Se virar nos 30, se virar nos 50, pra ver se consegue reverter o resultado que a LDU acabou conseguindo fazer No jogo lá em Casa Blanca, no jogo em Quito Acho que o Furacão tá com a condição de reverter essa situação Mas, como eu falei, acho que a gente precisa descobrir as nuances desse jogo O que tá escondido nas letras pequenininhas desse jogo O que a gente sabe tá muito óbvio, a provável escalação tá óbvia É o que o Atlético precisa fazer, tá óbvio E hoje o tema dessa contagem regressiva vai ser a história pra fazer história O que que eu quero dizer com isso? Cara, Thiago Heleno, Santos e Nicão são jogadores que representam a história do Clube Atlético Paranense nessa competição, nessa disputa A gente tá falando de jogadores que tiveram presente na conquista de 2018 Os jogadores que foram muito importantes na conquista de 2018 Se não fosse o Santos, contra o Bahia, contra o próprio Júlio Barranquilla O Atlético não chegaria naquela disputa de pênalti Thiago Heleno, cara do toque final na bola Aquele gol do Thiago Heleno nunca vai ser esquecido Acho que é a segunda grande conquista da história do Clube, né? Acho que ainda perde pro Brasileirão de 2001 Mas o segundo grande título de um dos gigantes do futebol brasileiro Quem marcou o gol foi o Thiago Heleno, foi um zagueiro Um pênalti bem característico de um líder, de um cara que quer desabafar naquela batida de pênalti Então é um momento muito relevante, muito importante Momento de consagração da história do Furacão E pra terminar, o Unicão que foi um jogador importante ao longo de toda a trajetória A gente fala que em alguns momentos o Unicão não se comporta como protagonista Que realmente é A gente viu o Unicão se comportando como protagonista Contra o Fluminense, marcando o gol Contra o Júnior Barranquilha lá em Barranquilha dando assistência Sabe? Então foi um cara que participou e participou muito bem ali De toda a campanha, sendo um cara importante Fazendo o trio de ataque ali com o Cirilo e com o Pablo Então são jogadores, cara, que como eu falei Já fizeram por onde está nesse seleto grupo de ídolos Nesse seleto grupo de jogadores históricos do Clube Atlético Paranaense E eles vão ser muito importantes pra continuar fazendo história, sabe? O legal da história é que a história nunca morre A gente vai ver a história em campo tentando nos ajudar A LDU talvez não tenha jogadores dessa relevância Até porque a fase de mais relevância, de mais protagonismo Da LDU falando em América do Sul Foi no começo, no fim da década retrasada 2009, 2008 ali Onde o clube consegue uma sequência de título da Libertadores E título da Sul-Americana Que é realmente muito impressionante esse feito Mas os jogadores que tem essa representatividade Já não estão mais no clube, sabe? Então se a gente falar de jogadores históricos A gente vai estar voltando esse papo pro Atlético O que não significa que o time do Atlético seja melhor por causa disso Até acho que seja melhor Mas não é por causa disso, vocês entendem? Vejo o Furacão É um time muito capaz de bater a LDU A LDU também tem um bom time A gente já vem falando há semanas aqui De Amarilha, de Oranjúlio Tô até cansado de setar os destaques da LDU Porque vocês estão carecas de saber Quem são realmente esses jogadores que desequilibram Pelo lado do time sul-americano Mas falando, qual é a real importância de Santos? Qual é a real importância de Thiago Helena? Qual é a real importância de Nicão dentro desse contexto todo? Vou explicar pra vocês Mas antes a gente vai falar dos nossos patrocinadores Evolução Piso Melhor loja de pisos de todo o Paraná Lá de Ponta Grossa Mas atende em Curitiba E não atende só em Curitiba Atende em outras cidades também Então se você quiser ter sua casa nova Sua casa com piso bonito Torcedor do Atlético sabe, cara Ó, piso faz muita diferença Evolução Piso Hora do consórcio Melhores taxas pra consórcio vehicular Consórcio imobiliário É com a hora do consórcio, beleza? Além disso, o Instituto Arno Bach Aulas de Direito Trabalhista É mentoria Pra você advogado Pra você estudante de Direito Pra você profissional de Direito E também temos Wagner Luiz Guimarães O melhor consultor imobiliário de toda Curitiba Mas falando sobre essas referências Ah, Thiago Mas são jogadores que ajudaram em 2018 O que tem a ver com o que eles podem nos oferecer agora? Cara, tem bastante coisa a ver Tem bastante coisa a ver Se a gente for levar em consideração Por exemplo, um Santos Vamos começar com um Santos Um Santos que nem vive a sua melhor fase Com a camisa do Atlético Inclusive, se duvidar, vive uma das piores fases Mas você chega a um Santos num momento decisivo LDL sabe que o Santos estava na Olimpíada LDL sabe que o Santos é um goleiro Que pega muito o pênalti O Santos, por exemplo, fez questão de deixar isso claro No momento olímpico É um cara que pesa ali o gol do Atlético Sabe? A gente teve um Bento passando nesse período aí Não que tenha ido mal Não acho que tenha feito um trabalho ruim o Bento Mas, cara O goleiro das bolas impossíveis É o Santos E a gente precisa que o Santos volte a ser esse goleiro E a tendência é ele crescer nesse momento Mas vamos lá O Atlético, por um milagre, consegue o clean sheet Que não consegue nunca Jogo para os pênaltis Você acha que os jogadores da LDL não vão sentir? Jogadores que conhecem o que o Santos já fez Sabe? Porque a análise de desempenho lá da LDL Vai estudar, o Santos já pegou essa disputa de pênalti Essa disputa de essa disputa de pênalti Pernindo os caras vai tremer, cara Às vezes, não é o que você é É o que você representa E o Santos representa um grandíssimo goleiro Na história recente do futebol brasileiro E do futebol sul-americano Por mérito Por mérito Então, só para a gente entender, né? Ah, o que muda com a entrada do O que muda com a entrada do Santos no lugar do Bento? Muda isso Muda a capacidade de fazer algo muito melhor Sabe? Então, acho que o Bento é um jogador que Como eu falei Fez por onde Mas Santos é Santos E todo mundo sabe que Que desequilibra Santos desequilibra Desequilibrou na Copa Sul-Americana Desequilibrou na Copa do Brasil Quando a gente teve um atleta campeão Foi pelo desequilíbrio também Do nosso goleiro Agora falando do Thiago Heleno, por exemplo O Thiago Heleno está nessa dura Dura vida aí De tomar gol todo jogo Assim como o Santos, né? É um jogador que Que é um líder defensivamente E o interessante do Thiago É a capacidade de crescimento Que ele tem em jogos Relevantes Em jogos sul-americanos Se a gente voltar para a temporada passada E pegar o jogo do Thiago Heleno Contra o River Na Arena da Baixada É um jogo absurdo Uma pena ele não poder jogar na altitude Mas eu acho que eleva muito o nível da nossa zaga Nossa zaga que vem sofrendo Por exemplo Nos últimos jogos Para mim Quem foi o nosso melhor zagueiro Foi o Nicolas Para você entender o nível de sofrimento Da nossa zaga Mas eu acho que com o Thiago Heleno Seja fazendo dupla com o Pedro Henrique Seja fazendo dupla com o Nicolas Seja fazendo um trio de zaga Até mesmo Pensando no Zé Ival Você tem um cara ali Que Que te acalme Um cara que Não posso te dar uma orientação Mas você sabe Que a responsabilidade ali da defesa A chave da defesa Está com o presidente Thiago Heleno É um cara que Que tem a capacidade De por exemplo Achar um lançamento Mas é o cara que Que vai fazer um corte É um cara que vai Acompanhar o Amarilha Vai acompanhar o Rúlio Ele não vai deixar esses caras jogar Não pode falhar Não tem porcentagem de erro E o cara que eu mais acredito Que não É Possa falhar Não tenha Não tenha essa permissividade De falha Por exemplo Como o Pedro Henrique Teve no jogo contra a Lideu na ida É o Thiago Heleno É o cara que eu tenho certeza Que vai Ter uma Uma regularidade Assim Nas atuações Sabe E pra terminar Não menos importante Nicão Cara É difícil falar do Nicão Porque o Nicão É um cara que às vezes Irrita muita gente No momento que não Recompõe pelo lado direito No momento que Joga abaixo Do que a gente sabe Do que ele pode jogar E Cara É É a história do Atlético Vestindo a camisa ali Como eu falei Foi um cara muito importante Na classificação Contra o Fluminense Foi um cara muito importante Na final Contra a LDU Contra o Júnior Barranquilla Sabe É um jogador assim Que a gente sabe Que pode desequilibrar Como desequilibrou Contra o América Jogador criativo Jogador agressivo Jogador pra sustentar Essa bola no corpo O Nicão não pode perder Tantas bolas Individidas Assim É jogo do Nicão Crescer É jogo do Nicão Ah não gosto De ser protagonista É jogo De ser protagonista De se aproximar Do Terence Os dois ficarem Se buscando O tempo todo Sabe É O jogo contra o Grêmio Inclusive Cara Tem tatuado aqui na pele Vai virar um pandemônio Um gol que o Nicão fez Tatuado na pele Você acha que esse jogo Simboliza muita coisa Simboliza pra muita gente O Nicão sabe disso O Nicão sabe disso O Nicão tá muito Tá muito ciente Do tamanho dele Da importância dele Contra o América já desequilibrou Participando dos três jogos A gente não espera Nada mais anúncio Do que isso Valeu Nicão Tamo junto Estão todos muito importantes Todos muito relevantes No presente No passado E certamente vão estar Marcados no futuro Mas mais uma conquista Do Sul-Americano Imagina Os caras Que estiveram No bicampeonato Do Sul-Americano É você crescer muito Dentro da história do clube Dentro da história Do futebol brasileiro E jogador gosta De ficar marcado Por conquista E jogador não gosta De ficar marcado Por outra coisa não Tchau Tchau Tchau